Já leva de aprendizado a mulecadinha que tá começando agora Não se apega no momento que a vida é um loop infinito e o mundo não para de girar Sabe aproveitar as oportunidades, virar o seu momento de brilhar com sobrinha pra todos, falou? Assim ó Parou pra pensar nesse loop infinito do mundo que gira e não sai do lugar Uma hora por baixo, outra hora por cima e é tudo questão de saber aproveitar Os momentos da vida ligeiro com o bote dos verme que vivem Nós preta pra ver sua queda, nós é moda antiga Vergonha pra mídia, passa o pente fino, sem põe pra comédia Oito bandidos, quatro parceiros, duas placadas é assim que nós vive Sou fissurado nas notas, nas gatas, nas motos de luxo que um dia eu não tive Dedo no meio, na cara do Steve, quando nós passa com a cara de tigre Bandida segura a fuga na viatura, cortando na pista 220 Nós já tocava desde a favelinha, quando nós era só menor neurose Hoje nós tá de 800 felina, apelidado valente no rosa Eu passo debochando da cara do recalque que não tá suportando e vê o bonde cheio de nave Dinheiro não é paz de monte, nem tô priorizando mais isso Gera a lealdade dos parceiros, porque na rua tem vários sorrisos Colocando mais no desbaratino, tem o blindado e o esportivo De ver passando na minha quebrada, faço julga mas não ponho comigo Vou viver pra ver, meu bonde na pista Seguro o retorno, a roda gigante gira Dinheiro na mão de favelada, alguém avisa Que nós foi pro corre, enquanto os bico critica Eu vou viver pra ver, meu bonde na pista Seguro o retorno, a roda gigante gira Dinheiro na mão de favelada, alguém avisa Que nós foi pro corre, enquanto os bico critica Recalque vai tomar, vai tomar mesmo Me lembrei do tempo, nós pobre e louco E pra do meu progresso eu fui pra cima E pra do meu progresso eu saio no soco Olha nós aí, bonitão Na postura de cama Que a gatona só observando Onde dos barbás tá passando Vai tomar, não vai Raza nada na romônia igual o American Pie Pedindo mais Então dona dela contrai Que com uma louca ela só vai Que passou, passou, nós segue e vai Dependente do resultado Meu Deus, eu sempre vou, meu amigo Te mostro que sou desenrolado Todas quebradas, vai maluco Tenta entender o nosso mundo E também deixa viver Não pensar só no futuro Que amanhã pertence a Deus Se o que vier é louco Todas quebradas, vai maluco Tenta entender o nosso mundo Essa ninguém viu, deixa o pai vai tocar Três horas da grita no vento é o bonde Toma lá da cá Nós que toca as carenagem Respeita nós é o toque É o terror dos meia folha E se tenta ficar em choque Boa noite magrela Hoje você vai dormir Vou brincar pra favela Então pode admitir Quem nós é o doque Dos vozes sem plato Das bebê molhada Que põe na garupa e leva pra casa A noite só começando Ela vem jogando, então vai Olha os menor bateando Mas que foda de samurai Boa noite magrela Hoje você vai dormir Vou brincar pra favela Então pode Tapa na fuça da midiá Mas é ruim pra quem desacreditar Então paga pra ver que tu vai conhecer o que é a adrenalina Bandida Vai conhecer minha set galô NG-750 na mão de pimenta Vai virar cavalo Essa ninguém viu, deixa o pai vai tocar Três horas da grita no vento é o bonde Toma lá da cá Nós que toca as carenagem Respeita nós é o toque É o terror dos meia folha e tenta ficar em choque Todas quebradas vai maluco Tenta entender o nosso mundo E também deixa viver Não pensa só no futuro Que amanhã pertence a Deus Se o que vier é louco Todas quebradas vai maluco Tenta entender o nosso mundo RUN, 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 RUN O DILA IS A HANDO PAY RUN, RUN, RUN RUN, RUN, RUN RUN, 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 RUN RUN, 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 RUN